E pra deixar acontecer, a pena tem que valer, tem que ser com você, nós livres pra voar, Nesse céu que hoje está tão lindo, carrega de estrelas, a lua tá cheia, refletindo teu rosto, dá um gosto de pensar, eu, você, o céu, a noite inteira para amar. E quando o sol chegar, a gente ama de novo, a gente liga pro povo, fala que tá namorando em casa, semana que vem, deixa o povo falar. O que é que tem? Eu quero ser lembrado com você, isso não é problema de ninguém. Eu quero ser lembrado com você, isso não é problema de ninguém. E pra deixar acontecer, a pena tem que valer, tem que ser com você, nós livres pra voar, Nesse céu que hoje está tão lindo, carregado de estrelas, E a lua tá cheia, refletindo teu rosto, dá um gosto de pensar, eu, você, o céu, a noite inteira para amar. E quando o sol chegar, a gente ama de novo, a gente liga pro povo, fala que tá namorando em casa, semana que vem, deixa o povo falar. Eu quero ser lembrado com você, isso não é problema de ninguém. Eu quero ser lembrado com você, isso não é problema de ninguém. E pra deixar acontecer.